Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal. Cara, se você não é inscrito aí já se inscreva, já deixa seu like, já comenta, já compartilha também aí, né? Então vou trocar aquela ideia. Galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre um problema que aconteceu comigo, né? Então foi durante a semana, não consegui gravar ali o passo a passo pra mostrar certinho o problema, mas pode ter acontecido com vocês também já, né? E vou deixar essa dica ali, que é até que simples, né? Pra você resolver o problema, mas é bom sempre levar ali numa especializada, num eletricista pra verificar se tem certeza também. Que foi no caso, né? Que o meu Gol Quadrado funcionou no sábado, certo? No final de semana, funcionou perfeitamente. No domingo, à tarde, no finalzinho da tarde, umas 5, 6 horas, eu fui ligar o carro e ele não ligou. Parecia que matou a bateria, certo? Matou mesmo a bateria e não queria pegar de jeito nenhum. Aí o que eu fiz? Peguei o carro do meu irmão, fiz uma transferência ali no carro e ele pegou de primeira. Só encostei os cabos ali, bateu a chave ali e ele pegou, certo? Aí deixei ele funcionando um pouquinho. No outro dia, na segunda-feira de tarde, né? Fui tentar ligar o carro também, de jeito nenhum, ele ligou. Na segunda-feira de manhã, ele ligou, tirei da garagem, bateu, pegou sem nenhum problema. Aí, à tarde, eu fui ligar ele na segunda-feira, sem chance, galera. Também havia matado a bateria. Então, já pensei, tem alguma coisa ali roubando carga, né? Aí, falei, não pode ser a bateria. Não é a bateria o problema, porque a bateria era nova. Faz nem um ano que eu comprei essa bateria, que eu havia trocado desse carro aqui. Aí, o que eu fiz? A tarde, né? Consegui fazer funcionar o carro, fiz uma transferência de novo, né? É isso. E levei lá no eletricista. E falei pra ele, ó, de um dia pro outro, o carro não tá pegando, certo? E isso não é normal, não tem como, né? O carro tem que... Se o carro tiver em perfeitas condições, né? A parte elétrica, tudo certinho, mecânica, você tem que bater e o carro pegar, né? Aí, eu falei pra ele, ó, contei, né? Esse caos aconteceu comigo, que eu tô mostrando pra vocês, que de um dia pro outro ele não pegou. E a gente foi fazer um teste. Como o meu carro tinha... Na segunda-feira à tarde, né? Eu liguei ele, deixei um tempo ligado e até levar na eletricista. Então, ele deu uma carga na bateria ali mesmo, né? Fiz a transferência, liguei o carro, levei até o eletricista, então deu uma carga na bateria. Chegando lá, né? Ele falou, vamos fazer um teste aqui, então, no alternador, pra ver se é o problema no alternador. É, porque a gente já passava pra ele, que ele havia trocado o motor de arranque, não era situação mecânica ali, era realmente mais parte elétrica que eu acreditava, né? A gente fez um teste ali com multímetro, né? Eu não fiz esse teste em casa, porque eu não tinha um multímetro em casa. Multímetro é que nem guarda-chuva, você só lembra de comprar quando precisa, né? Então é sempre bom ter ali um multímetro. A gente fez o seguinte teste com o carro desligado, que ele veio me passado. Com o carro desligado, né? A corrente tinha que passar ali a voltagem da bateria, tinha que ser no mínimo 12, 12,5, né? Pra bateria estar boa. Como eu tinha levado o carro lá, andei um pouco o carro, andei uma carguinha, ele deu 12, 12,5, perfeito. A gente viu que então o problema não era a bateria mesmo. Aí, o que a gente fez? Foi fazer o teste com o carro ligado. Ele passou o seguinte, liguei o carro, deixei o carro um pouco ligado, né? E acendi ali as luzes do carro, tudo ali certinho, do farol, tudo ali, as milhas, liguei o rádio, né? E a gente foi fazer o teste com o carro ligado. Ele falou, com o carro ligado, se o alternador tivesse funcionando corretamente, né? Perfeito, estados ali. Ele tinha que dar no mínimo de 13, né? De 13 volts a 14, 14,5 ali pra estar o alternador funcionando, carregando bem ali a bateria. A gente fez o teste ali no meu carro, se eu não estivesse vendo na hora ali, não ia acreditar. Ele já começou, ali na hora que eu liguei que a gente fez o teste, colocou ali, encaixou, ele ficou 12. Aí foi pra 12,5, já tava baixo, tinha que ser 13, né? Foi pra 12, 12,5, 12,7, voltou pra 12 e caiu, teve uma hora que caiu pra 11, galera. Então a gente viu, ó, ele já falou pra mim, então o problema é realmente o alternador. O alternador não está ali funcionando, não tava carregando ali a bateria. Como esse alternador, acredito eu que seja realmente o original do carro, né? Esse carro é 91, então eu realmente poderia, esse problema era no alternador mesmo. E aí ele ficou de arrumar pra mim, né? Ele pegou e abriu o alternador pra ver o que precisava fazer de trocar de peças, né? Trocou acho que o rolamento ali. Tanto é que ele falou pra mim, ainda bem que eu fui ver essa parte elétrica, abrimos o alternador, né? Que ele falou que tava quebrado o rolamento das engrenagens, tava quebrado assim. Ele falou, ó, ele tava funcionando perfeito, né? Mas se por alguma coisa ele pegasse e acabava, sei lá, trepidando, caindo errado, ele ia travar o alternador. Aí você trava o alternador, pode dar problema no motor e ia dar um biose muito grande, né? Aí ele trocou as peças pra mim, né? E mandou pra mim o videozinho dele fazendo lá com o alternador já consertado, né? É incrível, cara. Fiquei até realmente de cara. O vídeo que ele me mostrou ali, vou colocar pra vocês aqui no final aqui também, né? O alternador já deu 13, chegou quase 14. Então tá bom, agora realmente está bom. Isso aí foi quase uma semana, então toda hora, hoje, já faz quase uma semana que aconteceu. Até agora não deu nenhum problema, cara. Não tive mais problema, não tive problema de a bateria acabar morrendo ali e tal. Então bateu e pegou o carro, entendeu? Então, e também, né? Tinha uma coisa que tava ali roubando a carga da bateria, que era o rádio. Ele viu pra mim também que o rádio, meu rádio, ele tava também roubando a carga da bateria. Ele arrumou pra mim, né? E ficou tudo certo. Vou mostrar ali o alternador do meu carro também pra vocês verem, pra quem não conhece qual peça que é o alternador, né? Do meu modelo do carro, mas também vocês conseguem visualizar do carro de vocês se for o modelo mais novo, né? Esse meu carro é um Golzinho Quadrado 91, né? Já vou mostrar pra vocês ali o alternador. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês aqui, galera. Que a gente pensa, né? O carro ali não quer pegar, a primeira coisa que a gente pensa é a bateria. Ah, é a bateria, a gente vai lá e compra outra bateria e realmente, às vezes, o problema não é isso que a gente acha. Às vezes, o problema não é a bateria, né? Tanto é que ele me contou um caso também de um outro cara lá que tava com um problema parecido com o meu, a mesma coisa. O carro um dia pegava, outro dia não. Ele foi consultar o eletricista, o eletricista passou pra ele que o problema poderia não ser a bateria, mas o cara, teimoso mesmo assim, foi lá e comprou uma bateria nova, colocou no carro e em dois, três dias continuou acontecendo o problema. Chegou a matar a bateria nova dele, né? Porque realmente era o alternador que não estava ali carregando perfeitamente. Então é assim, galera. Às vezes, né? É bom sempre você pesquisar e procurar na internet também pra poder saber, pra realmente você acabar ali não fazendo, trocando peças sem precisão. Eu já imaginava que poderia ser o alternador, porque aquela vez que eu troquei o motor de arranque que eu falei pra vocês, tinha dado esse problema também de ficar uma hora a pegar a outra não, tinha afastado pro mecânico, mas como eu falei pra vocês, até eu chegar na oficina lá, o carro tava ali, é... Tinha dado carga na bateria, tava funcionando o motor, né? Tinha dado carga na bateria mesmo. Todas as vezes como o mecânico tentou ligar o carro, bateu, pegou. Aí ele foi ver por outras partes, né? Aí viu que o motor de arranque tava com problema, e acabou trocando o motor de arranque. Beleza? Então, galera, eu vou mostrar pra vocês o alternador, e na sequência eu coloco ali o funcionamento do alternador agora realmente consertado. Beleza, galera? Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Então, galera, mostrando pra vocês aqui o alternador, né? Esse é o alternador do meu carro, né? Do meu Gol Quadrado 91, certo? Essa peça que tava com problema, as engrenagens dentro dele tava com problema, né? Não tava carregando certinho ali. E também acabei trocando a polia aqui do alternador também, né? Coloquei uma nova, já tava um pouquinho danificada, e já fez o serviço completo, então, pra ficar ali perfeito o carro. Então, acredito eu que realmente esse alternador aqui é original, né? Então, desde o 91, né? Já tava com a vida útil já desgastada, né? Agora eu troquei as peças dele ali, não precisei trocar o alternador inteiro, ainda bem, né? Que seria muito mais caro. Troquei só as peças dele ali, mão de obra, saiu 300, né? 300 e pouquinho, né? E já solucionou o problema aqui agora. Então, vou colocar pra vocês também aqui agora o vídeo, né? Do alternador funcionando e a voltagem da bateria como que tá agora. Antes, lembrando pra vocês, com o carro ligado, chegou a cair pra 11, imagina, cair pra 11, 12, 11. Realmente, o certo seria de 13 a 14. Vou mostrar pra vocês o vídeo agora dele. Com o alternador corretamente funcionando. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.